Oi, não se empolga, vai na calma, não se empolga, vai na calma No beco tu agaste, bati minha pica Oi, não se empolga, ai caralho Bati minha pica na cara Bati minha pica Hoje o baile tá milhão, eu vou te dizer De cima do paredão, chega até ser lindo de ver Já seleciona na dedo qual puta que eu vou comer O nido, niter, a escolhida foi você Então entra no carro, vamos pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamos pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamos pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamos pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamos pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Ô, novinha, você tá no elipá Sei que tu quer sentar, mas o baile tá lotadão Atrás do paredão, largo o lança da mão Prepara a bucetinha, eu vou te dar cadugadão 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 Oi, não se empolga, vai na calma, não se empolga, vai na calma No beco, tu agaste, bati minha pica Oi, não se empolga, ai caralho Bati minha pica na cara 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 Amém.